A postura do corpo alimenta o seu pensamento como o seu pensamento alimenta a postura do seu corpo. Eles estão interligados o tempo todo. Então, o trabalho tem que estar junto, tem que ser conjunto. Por isso é importante, como é falar e também colocar o corpo em movimento na hora que você fala. Construir isso, isso é um caminho. Eu chamaria isso de recursos, estratégia, mas a depressão passa por um outro caminho, que a gente tem que trabalhar a vitalidade também a nível energético no corpo, onde a bioenergética tem alguns exercícios corporais riquíssimos para a gente trabalhar com a depressão. Porque você precisa revitalizar o corpo a nível energético e quando você revitaliza energeticamente, você começa a mudar a forma de pensar. É tão interessante, pode durar só cinco minutos naquele primeiro momento, mas na hora que entra a energia no corpo, você olha para o olho daquela pessoa, o olho dela já está diferente. Ela já faz isso. E aí você tem que trazer consciência para ela. Percebe como está seu corpo agora? O que é que você está sentindo? Isso. Então, foi bom, não é? Fazer esse movimento. Como seria experimentar alguma coisa dessa todo dia? É como você tomar o seu remédio lá, que você toma todo dia. Mas você precisa dar consciência ao outro, para o outro perceber. É verdade, eu estou me sentindo menos, melhorou, estou me sentindo mais disposta. E aí você pode mostrar para ele que existe um recurso, mas que também é difícil acessar. Porque o depressivo tem, vai ter dificuldade de acessar isso sozinho. Na depressão existe um isolamento e uma solidão. Então, o outro é muito importante na depressão. Para tirar o outro da depressão. Quanto mais o depressivo fica só, maior a depressão. Então, pessoas depressivas que têm companheiros e parceiros, que são companheiros e ajudam, podem ser muito regulador. Então, o aço utiliza. Ele precisa de alguém que apoie, mas não de alguém que cobre. A diferença é o apoio da cobrança. Porque a cobrança pode fazer ele se sentir cada vez mais impotente e incapaz de conseguir sair daquele lugar. Às vezes, com algum depressivo, às vezes você pode receber a família para ajudar a família a entender e ela se transformar em um lugar de corregulação para ajudar ele a sair desse lugar. Isso é o que eu diria. Com as pessoas deprimidas que eu atendi, funcionou e eu percebi a diferença daqueles que tinham esse suporte ao lado daqueles que não tinham. A gente só está com ele uma vez por semana ou duas, certo? A gente não está com os sete dias da semana. Então, precisa construir pontes que fazer como diz Bessel, né? A gente precisa construir ilhas de segurança, certo? E depois que a gente tem muitas ilhas de segurança, a gente cria pontes de uma ilha para a outra. E, à medida que essas ilhas se encontram, a gente tem um continente. A gente tem um estoque. E, às vezes, E aí,